Nelson Bilhares entregando para todo o Brasil. Magali, o que a gente encontra na empresa à venda? Nós trabalhamos com mesa de bilhar, mesa de pôquer, carteado, ping-pong, pebolim e também todos os acessórios, como taco, bola, taqueira, todos os acessórios que são necessários para essas mesas de jogos. Acesse nelsonbilhares.com.br, encontre a empresa no Facebook, no Instagram ou ligue entregando para todo o Brasil.